Entre os dias 26 e 28 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal realizará a segunda etapa da Operação Eleições 2018 em todo o Brasil. Durante o período, a fiscalização será reforçada com o objetivo de garantir a segurança dos eleitores que utilizarão as rodovias federais do país. A PRF vai fazer como foi na primeira fase, vai reforçar o efetivo nos pontos mais críticos, principalmente nos perímetros urbanos das cidades, devido aos pontos de voto. Então, as escolas que têm as margens da rodovia PRF vão auxiliar e fiscalizar em geral. Alcoolemia, cadeirinha, todas essas infrações corriqueiras dos feriados e finais de semana vão estar fiscalizando. Os crimes eleitorais como boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores, compra de votos, entre outros que porventura possam ocorrer em trechos de rodovias federais, serão evitados. De acordo com o Tiago Algaier, o resultado da primeira fase teve um saldo positivo. Graças a Deus foi tranquilo, a PRF trabalhou bastante, não tivemos acidentes graves, não tivemos ocorrências referentes a crimes eleitorais também que estavam sendo fiscalizados, e foi uma eleição tranquila. Na operação, o número de policiais e viaturas devem aumentar para maior fiscalização na rodovia. Com certeza, alguns servidores que trabalham no administrativo vão auxiliar na parte operacional, aumentar o número de viaturas no trecho, realização de fiscalização com radares, fiscalizações de cinto de segurança e aumentar e dar mais segurança para a população.